Um novo amor Não quero que ela pense em me deixar Pois esse humilde poeta não vai suportar As aventuras passadas já se perderam na estrada O amor chegou pra me libertar Nada mais me importa se foi a vida torta Choveu na minha horta, se fez luz na escuridão Anjo para resgatar, fortalecer, despertar A paixão adormecida no meu coração Nada mais me importa se foi a vida torta Choveu na minha horta, se fez luz na escuridão Anjo para resgatar, fortalecer, despertar A paixão adormecida no meu coração Um novo amor, um novo amor Uma rosa me pertencer Desabrochando segura no meu jardim Bem-vinda É um imenso prazer Vou procurar lhe fazer feliz Não quero que ela pense em me deixar Pois esse humilde poeta não vai suportar As aventuras passadas já se perderam na estrada O amor chegou pra me libertar Nada mais me importa se foi a vida torta Choveu na minha horta, se fez luz na escuridão Anjo para resgatar, fortalecer, despertar A paixão adormecida no meu coração 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 O que ela parece que você está fazendo